Recentemente tivemos mais um nome brasileiro fazendo uma luta no Contender Series e conseguindo um contrato com o UFC. E dessa vez o nome brasileiro é da categoria meio pesado e é o Jailton Almeida, o Malhadinho, que inclusive já entrou aqui em um clube da Insônia, que é a nossa live de sexta-feira às 22h. Toda sexta às 22h a gente faz essa live, sempre vem gente, vem atleta, vem empresário, vem preparador físico, enfim, vem um monte de gente diferente e já veio aqui o Malhadinho, a gente conversou inclusive sobre essa luta que ele ia fazer e tal e ele finalmente fez essa luta e é sobre essa luta que eu vou falar aqui agora. Ele acabou enfrentando o Nasrudin, Nasrudinov, que é um russo casca grossa de 29 anos. O Jailton, o Malhadinho, tem 30 anos, então idade parecida. E eles se enfrentaram, o russo era invicto, então já ficava naquela, putz, um russo invicto complicou. Mas a luta foi bem interessante, foi bem legal e eu vou falar mais detalhado sobre ela agora. Bom, o Jailton, para quem não conhece, é um cara do jiu-jitsu, ele tem muitas finalizações. Ele começou a luta ali chutando já na linha de cintura do Nasrudinov, depois ele já foi para a queda. Aliás, na entrevista ele falou muito que se inspira no Khabib, que ele é o Khabib do meio pesado, né? Ou Khabib, eu sei que pode ser Khabib também, mas enfim. Aí ele tentou ali a queda, já conseguiu derrubar, ficou depois de um certo tempo ali por baixo, né? Parecia que estava em uma posição ruim, mas depois eles levantaram de novo. O brasileiro Malhadinho foi e conseguiu mais uma queda, ele realmente consegue derrubar muito bem, né? Conseguiu a queda, conseguiu ficar por cima, tudo isso acontecendo no primeiro round, né? O Nasrudinov acabou em determinado momento meio que virando de costas ali, quase que se complicou. Mas depois o brasileiro acabou caindo por baixo de novo, então estava ali um jogo de grappling praticamente. O russo também é muito bom, então não estava numa luta tão tranquila assim para o brasileiro, apesar dele ter vencido. Não estava totalmente confortável, vamos dizer. O russo tinha sua qualidade, né? Não era simplesmente um striker que não sabia o que estava fazendo. O russo estava tentando se defender. Em determinado momento ele ficou em pé, acabou ali tentando golpear o Malhadinho enquanto ele estava no chão. O brasileiro tentou atacar a perna dele, mas não conseguiu a finalização. Faltando ali um minuto para acabar o primeiro round, os dois se levantaram. E ali depois, faltando poucos segundos para acabar o round, o brasileiro conseguiu outra queda. E ali no finalzinho do round, nos últimos segundos, ele ia conseguir mais uma queda. Só que o russo acabou segurando ali na grade e tal. O juiz, não, o árbitro chamou a atenção. E beleza, né? Primeiro round foi para a conta. Aí no segundo round, mesma coisa. Deu ali 20 segundos de round. O brasileiro já grudou de novo, conseguiu aplicar a queda. Ou seja, ele derrubou ali próximo da grade e ele tinha 4 minutos e meio para trabalhar. Depois de um pouco ali, alguns segundos de troca de posição, o brasileiro conseguiu pegar as costas do russo. Aí já começou a complicar para o russo. O brasileiro pesou ali o quadril, espalhou o frango, esticou as pernas do russo ali. Deixou ele de barriga no chão, que aí complica mais ainda. E foi para o pescoço, né? Foi para o mata-leão. O russo tentou se virar ali, tentou afrouxar. Mas, enfim, não deu nem tempo, porque foi muito rápido. O brasileiro conseguiu apertar, colocar muita pressão no pescoço. E o russo precisou bater. Então, faltava ali 3 minutos e 12 ainda para acabar o segundo round. E o Nasrudnov foi finalizado. Então, a luta foi curta, mas foi muito boa, muito interessante. Deu para ver que o brasileiro tem um nível de grappling, um nível de luta agarrada muito bom. Principalmente para essa categoria, que a gente não tem tantos caras com alto nível. Tem caras muito bons, mas não é tipo o peso pesado. Porque acho que o peso pesado tem menos ainda. Mas é uma categoria que não tem tantos nomes. Então, é um diferencial legal. É um estilo muito bom, que dá para vencer muita gente. A trocação em si não deu para ver muita coisa nessa luta. Deu para ver alguns chutes bons, alguns chutes frontais. Alguns chutes com a perna da frente ali na coxa, se eu não me engano, que ele acabou chutando e tal. Ele recebeu alguns golpes e não se assustou, não sentiu. Então, se mostrou bastante confiante. Fisicamente, parece realmente que ele tem um bom condicionamento físico. Tem força física. Então, além da força que ele tem, porque ele consegue derrubar ali. Consegue tirar do chão, consegue fazer bastante força. Parece que o condicionamento também é muito bom. Porque, ok, a luta só teve um round e pouco de duração. Mas é um round e pouco de duração de isometria. De força contra força ali, sem parar. E isso cansa demais. Não é porque a gente vê o próprio Habib que eu citei aqui por 25 minutos fazendo isometria. Que isso é fácil. É que o Habib é um cara à parte. O Habib, ou o Sampierre, ou caras desse nível. Mas isso não é nem um pouco fácil de fazer. Então, ele conseguiu fazer muito bem e conseguiu, na técnica, a finalização. Então, a gente provavelmente aí, não sei se esse ano, na verdade, mas em breve a gente vai assistir ele fazendo a estreia no UFC. Ele ganhou esse contrato. O Dan White gostou da performance dele. E é um cara para a gente ficar de olho. É um cara que tem, como eu disse, um jogo para vencer muitos nomes no meio pesado. O que a gente precisa, claro, ir assistindo, acompanhando, é o jogo da trocação. Porque quando o cara mostra que tem uma arma muito boa como essa, tem um cartel com muitas finalizações, todo adversário que ele pegar vai querer manter a luta em pé. Então, tem que ver se ele vai ter trocação para se virar, se ele vai ter o wrestling suficiente, ou quedas de judô, enfim, qualquer queda que ele tiver ali no arsenal, se vai ser o suficiente também para derrubar. Ele se inspira muito no Habib também. A gente vai ter que ver se ele realmente tem esse condicionamento físico, essa capacidade de fazer tanta isometria para cansar os adversários. Porque realmente, se o cara tem um jogo de quedas bom, um bom jiu-jitsu com boas finalizações, e tem um gás suficiente para fazer isometria ali o tempo todo, realmente é um jogo que você já vence ali mais da metade da categoria. Porque realmente é difícil de se evitar, ainda mais os caras que só tem trocação. Tem muitos caras que se for para o chão não conseguem se virar. Então, é um jogo bastante legal, é mais um nome brasileiro de qualidade, que a gente pode esperar boas lutas, espero que ele consiga render bem, e mostrou personalidade. É um cara ali que gosta de falar, falou bastante na entrevista, deu risada, dançou. Então, é um cara que ajuda a vender. Então, o UFC gosta desse tipo de atleta, então ele tem que aproveitar as oportunidades que ele vai ter, entregar boas lutas ali para conseguir evoluir, entrar no ranking futuramente, e quem sabe chegar lá na ponta e disputar ali as vagas do ranking, o cinturão, quem sabe no futuro. Então, vamos ficar de olho. Tem idade, tem tempo, tem qualidade aparentemente. Então, vamos ficar de olho aí no malhadinho. Beleza? Então, é isso. Deixa o seu comentário aqui embaixo, se você assistiu a luta, se você gostou da performance do brasileiro. E não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou! Tchau, tchau, tchau!